A imprensa que está sempre atenta às nossas divulgações e também ao Poder Público, de uma maneira geral, harmoniosamente composto pelo executivo, aqui está o nosso secretário de Trânsito das Forças de Dança, nosso Marcos Moreno, e a Câmara Municipal, representada aqui pelo vereador Jura, pelo nosso presidente Daniel David, e aí especialmente nos reunindo agora, com os nossos auxiliares, com os taxistas que foram, com muita alegria, depois de uma condução feita aqui numa interlocução feita pelo vereador Jura e capitaneado também pelo Daniel David, nós chegamos a uma conclusão muito boa e ouvindo também os pleitos aqui junto à nossa área de licenciamento, com o nosso secretário de guerra, da Júris, e nós chegamos também à intervengação do nosso Marcos Moreno, nós chegamos a um termo bastante importante desde o início da nossa administração, a gente está batendo em que nós devemos desburocratizar, facilitar a vida do cidadão, facilitar a vida das pessoas, para que a gente, com a vida difícil hoje já trabalhar, e aí você se deparar muitas vezes com aquilo que o poder público pode dificultar, mas se nós podermos facilitar, então por que não facilitar através de um lado? E aí, feito esse diálogo entre os poderes, nós então estaremos aqui oficialmente assinando uma lei que dá a concessão e o alvará de licença, ao invés de se tornar anual, como é até hoje, nós vamos tornar um quadrinho anual, ou seja, as licenças dos taxistas que compõem na prática passarão a ser, ao invés de tornar, renovar a cada ano, vão ser renovados a cada quatro anos. Parece uma coisa simples, no início, quando eu vi isso, não, mas isso afeta, sim, afeta muito a vida de todos vocês, então eu quero agradecer a presença de todos vocês, no nome de todos aqueles que vocês representam, é importante seguimento para a nossa cidade, dizer que esse é o ato, entre muitas facilidades, como nós estamos imutindo aqui da lei, agradecer mais uma vez aqui, ajuda do nosso vereador Jura, que trouxe uma facilitação para que vocês possam exercer mais dignamente o trabalho de vocês, é uma forma que a gente tem, agradece até a paciência que vocês tiveram, e o fazemos agora com muita alegria, com muito prazer, tá bem? Eu vou assinar o ato, e agora, também com uma das medidas, Cicílio, que a gente tem aqui de boa organização, nós não assinamos o papel, aqui é tudo digital, então, estamos num mundo diferente, mundo em que a rapidez das decisões, eu vou assinar o documento digitalmente, o documento está comprando, pronto, está assinado, e eu felicito a todos vocês. Aplausos